E tá começando mais uma edição do Mercado da Bola E se liga porque hoje o mercado tá bombando lá na Inglaterra, hein? Afinal, a janela vai se fechar na quinta-feira e os times, cara, estão se movimentando bastante O City, o Manchester United, o Newcastle apresentou o jogador, Everton, Arsenal, Liverpool Então se liga porque o negócio tá bom Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no meu canal E caso você ainda não me conheça, muito prazer, cara E se você curte futebol, aqui é o teu lugar Se inscreve que você vai sempre ficar por dentro das últimas notícias Vai tá com elas aí na ponta da língua Pra você ter aquela discussão sadia com seus amigos, familiares E todo mundo que curte um bom futebol, beleza? E também aproveita e já deixa aquele like, né? Não custa nada, aperta o joinha pra ajudar muito E me segue lá no Instagram que eu sempre posto um pouco da minha rotina Um pouquinho de como eu faço os vídeos Também notícias, às vezes alguma coisa que não deu tempo de colocar aqui no vídeo Que saiu logo depois de eu postar, né? Então tá sempre lá na rede social Agora, sem mais enrolações, bora logo pro vídeo E... Solta a intro! Lembrando que no começo são as transferências já concretizadas Já confirmadas O São Paulo anunciou o lateral direito Daniel Alves, de 36 anos Como ele estava livre no mercado após deixar o Paris Saint-Germain em junho O jogador veio sem custos O Nutricolor, ele assinará um contrato até 2022 Inclusive hoje ele chegou na cidade de São Paulo E já foi recebido pelos torcedores tricolores E depois o clube anunciou outro lateral direito E é o experiente jogador espanhol Juan Fran, de 34 anos Ele também estava sem clube após deixar o Atlético de Madrid no mês de junho O Santos anunciou no final de semana a contratação do lateral direito Pará Com 33 anos ele rescindiu o contrato com o Flamengo E chegou sem custos de volta à Vila Belmiro O seu vínculo vai até 2020 Juan Pérez também é outro reforço do Peixe Com 25 anos o zagueiro deixou o Clube Bruges da Bélgica Por empréstimo de um ano e meio O Porto apresentou hoje mais um reforço E ele é o meia colombiano Matheus Uribe Com 28 anos ele veio do América do México Por 9 milhões de euros E assinou um contrato até 2023 E Malcom foi anunciado como o novo reforço do Zenit Com 22 anos ele foi vendido pelo Barcelona por 40 milhões de euros E assinou um contrato até 2024 Mignolet deixou o Liverpool hoje e foi anunciado como reforço do Clube Bruges O Belga de 31 anos foi vendido por 7 milhões de euros E assinou um contrato até 2024 O atacante Benedetto deixou o Boca Juniors E é o novo reforço do Olympique de Marseille Com 29 anos o argentino foi comprado por 14 milhões de euros E assinou um contrato até 2023 No clube francês o número que ele vai usar é o 9 O Barcelona anunciou o seu quarto reforço para a temporada E é o espanhol Junior Firpo de 22 anos O lateral esquerdo foi comprado junto ao Real Betts Por 18 milhões de euros E assinou um vínculo até 2024 Ismael Benasser eleito o melhor jogador da última edição da Copa Africana de Nações Foi anunciado como o novo reforço do Milan O argelino de apenas 21 anos foi comprado junto ao Empoli por 16 milhões de euros E no Milan com seu vínculo vai até 2024 Radiana Ingolan é o novo reforço do Cagliari Com 31 anos o Belga assinou um contrato de empréstimo de uma temporada proveniente da Inter de Milão A Fiorentina hoje anunciou o retorno do Meia Badeli de 30 anos O croata vem da Lazio por empréstimo até o fim da temporada O Wolverhampton anunciou uma dupla portuguesa Primeiro foi o atacante Pedro Neto de 19 anos Que foi comprado junto a Lazio por 18 milhões de euros E assinou um vínculo até 2024 E depois foi o Meia Bruno Jordão Com 20 anos o jogador também veio da Lazio e foi comprado por 9 milhões de euros E seu contrato também vai até 2024 O Newcastle anunciou dois reforços Primeiro foi o lateral holandês Jethro Williams de 25 anos O jogador vem do Frankfurt por empréstimo de uma temporada E depois foi o atacante Alan Saint-Maximin de 22 anos O francês veio do Nice por 18 milhões de euros E assinou um contrato até 2025 com os Magpies O Everton anunciou a contratação do atacante Moise Kane Com apenas 19 anos o italiano veio da Juventus por 27 milhões e meio de euros E assinou um contrato de 5 temporadas O Brighton anunciou o francês Neon Malpai de 22 anos Ele veio do Brentford por 20 milhões de euros E assinou um vínculo até 2023 E hoje o Crystal Palace anunciou a chegada do zagueiro Gary Cahill Como ele estava sem clube desde que deixou o Chelsea no mês de junho O jogador chega sem custos nenhum E o inglês de 33 anos assinou um vínculo de 2 anos com a equipe do Palace O Arsenal anunciou o reforço mais caro da sua história E foi o atacante marfinense Nicolas Pepe de 24 anos O jogador custou 72 milhões de euros junto ao Lille E ainda pode render mais 8 milhões por bônus O vínculo dele com os Gunners é de 5 temporadas O Liverpool anunciou hoje a contratação do experiente goleiro Adrian Com 32 anos o espanhol estava sem clube após deixar o West Ham em junho Então chegou sem custo nenhum E hoje o Manchester United anunciou a contratação de Harry Maguire junto ao Leicester City Com 26 anos o jogador se tornou o zagueiro mais caro da história Custando 87 milhões de euros O contrato dele com os Red Devils é de 6 anos Agora que eu já falei das transferências confirmadas, concretizadas Bora falar um pouquinho de quem pode estar chegando Quem recebeu proposta e tudo mais Lembrando que sai um vídeo ao meio-dia do Todd News Também recheado de informação top, hein? Se você não viu, quando acabar esse, vai lá assistir Agora bora falar mais um pouquinho sobre esse mercadão E como eu falei hoje no programa do meio-dia, o Flamengo está atrás de Mario Balotelli E de acordo com novas informações do jornalista Gianluca Di Marzio, lá da Itália O jogador já teria dado o aval para as negociações E os dirigentes do Flamengo, Marcos Brás e também Bruno Spindel Já estão conversando com o empresário do atleta Lembrando que ele está livre no mercado após deixar a equipe do Olympique de Marseille E inclusive, segundo o jornalista italiano, quem viria junto é o irmão mais novo, Enoch Balotelli Só que ele não jogaria no Flamengo e sim no Boa Vista O jogador vem com bons olhos e também uma boa oportunidade em vestir a camisa rubro-negra E ser treinado por Jorge Jesus E também a torcida do Flamengo já está fazendo sua parte e invadiu as redes sociais do jogador Normalmente nos posts dele do Instagram tem aí uma média de mil comentários Mas agora o último post já passou de 8 mil comentários E está chovendo de flamenguista falando vem para o Mengão O Los Angeles Galaxy deve anunciar Christian Pavon nos próximos dias No último final de semana ele chegou nos Estados Unidos E inclusive já posou com a camisa do novo clube De acordo com a Fox Sports da Argentina, ele vem por empréstimo de um ano e meio E depois o clube pagará 18 milhões de euros pela contratação em definitivo Segundo o jornal L'Equipe, o Everton deve confirmar a qualquer momento a chegada de Dibril City B O lateral vem do Mônaco por empréstimo de uma temporada E para isso será gasto 2 milhões e meio de euros E depois o clube inglês ainda terá opção de compra no final do período de 14 milhões Agora de tarde, Manchester City e Juventus fecharam o negócio envolvendo Danilo por João Cancelo A velha senhora ainda pagará mais 30 milhões de euros pela chegada do português Ambos os times já confirmaram a contratação Só falta realmente o anúncio oficial E segundo o jornal The Sun, o Manchester City pode gastar mais 100 milhões de euros Para trazer mais dois nomes E o primeiro nome é de Isco E segundo a publicação, o Real deve receber uma proposta de 60 milhões de euros Para vender o meio espanhol E depois o interesse é no zagueiro holandês Nathan Ake do Bornemouth Que deve receber uma proposta na casa dos 40 milhões E o futuro de Christian Eriksen continua sendo uma incógnita O jogador não renovou o contrato com o Tottenham E pode sair de graça em janeiro Ele já foi cotado por Real Madrid que acabou não avançando no negócio E agora, segundo o jornal AS, quem está de olho é o rival Manchester United O clube inclusive já apresentou uma proposta para o jogador De 5 anos de contrato e um salário próximo ao que recebe Paul Pogba A publicação afirma que o dinamarquês gostou muito da proposta E o negócio pode ser fechado muito em breve Lembrando que a janela se fecha na quinta-feira Então o Manchester tem que correr E Eriksen chegaria justamente para o lugar de Bruno Fernandes Que veio sendo especulado nos últimos dias Inclusive o United fez uma proposta ao Sporting Mas a negociação com a equipe portuguesa acabou emperrando E não teve novidades Lembrando que o valor oferecido pelo MEA português Foi considerado baixo pelos diretores do Sporting Além de que, Real Madrid também entrou na briga De acordo com a publicação de hoje do jornal Daily Record O Tottenham chegou a um acordo com o Real Betts por Giovanni Lo Celso E vão pagar 52 milhões de euros pelo MEA argentino E ele ainda pode render mais 8 milhões por bônus Inclusive o Real Betts já se preparava para a saída do MEA Algumas semanas atrás Quando contratou Nabil Fekir Hoje a revista Fresh Football publicou que o Bayern de Munique Chegou a um acordo com o Manchester City Pelo atacante Leroy Sané Irá pagar o valor de 110 milhões de euros Pelo jovem atacante alemão E além disso Ele irá receber um salário de 18 milhões de euros por ano E com apenas 22 anos Ele vai se tornar o jogador mais bem pago da Bundesliga Bom galera, essa aqui foi mais uma edição do Mercado da Bola Eu espero que vocês tenham gostado E obrigado a você que ficou até o final do vídeo Dando essa moral para mim, tá? Eu quero que vocês comentem sobre as negociações Quem te surpreendeu, quem está contratando bem A janela lá na Inglaterra se fecha no dia 8 Então nos próximos dias vai ter correria dos clubes Para trazerem aí novos reforços Eu quero que vocês comentem do Leroy Sané Ganhando um salário de 18 milhões de euros Virando o jogador mais bem pago da Bundesliga Superando aí Marco Reus, Lewandowski, entre outros Eriksen saindo do Tottenham e indo para o Manchester United Então comentem sobre tudo, beleza? Tamo junto, valeu! Falou! 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 Obrigado.